Bom, estou aqui com o Fábio, jogador do Projeto América Japuí, que hoje infelizmente acabou perdendo, 3x0 contra o Bola no Pé, aqui pela Copa de Abacuária de Futebol Society. Fala um pouquinho para a gente sobre essa partida aí e a sua análise do jogo. É, viemos um pouco desfalcado hoje, o time dos caras era bom também, mérito deles, a vitória, fizeram três gols aí para cima da gente e a gente não conseguiu impor nosso jogo hoje, foi só o jogo deles dentro de campo. O que você acha que a equipe tem que arrumar e ir para a próxima partida para conseguir a vitória e a classificação? Acho que a gente, o princípio de tudo é mais tabela, está mais no gol até que a gente não chutou no gol hoje, não finalizou e é isso.